Então, vou iniciar aqui a apresentação, depois nós podemos tirar um momento para relacionar algumas dúvidas. Eu vou começar com este slide, mas depois eu vou apresentar documentos no URD, que são documentos que estão lá no AVA, documentos que vocês precisam futuramente preencher para poder progredir na disciplina do estágio supervisionado. Então, dito isso, vou iniciar aqui a apresentação, certo? E, como eu falei, vamos ter um momento para dúvidas. Então, vou explicar, explanar e vou parar em algum momento para perguntar se vocês estão compreendendo, se vocês querem que eu explique melhor alguma coisa. Como vocês estão vendo no slide, tem meu nome e o nome também de outra professora. Ela chegará posteriormente para apresentar uma outra, a segunda parte dos slides, porque a disciplina aqui contempla tanto o estágio supervisionado 1 como o estágio supervisionado 2, ok? Eu fiquei especificamente com o estágio supervisionado 2, que é no ensino fundamental nos anos iniciais. E a professora Sônia Ozevedo Medeiros ficou com o estado supervisionado 1, que é na educação infantil. Só que as informações que aqui estão, elas contemplam os dois estágios, ok? Então, meu nome é Jay Ilma, eu sou professora aqui na Faculdade de Sucesso. Faz um tempo que eu ministro a aula. Provavelmente fui já professora de vocês em outras disciplinas. São momentos raros estes que temos aqui na faculdade dessas aulas online. Nesse momento momento aqui síncrono, que eu posso conversar mais diretamente com vocês e vocês comigo e também me vêem. Que faça com que a gente consiga desenhar melhor o professor, na verdade, do que ficar falando com ele sem voz, sem vídeo, enfim. Então, vamos lá. Sobre o estágio supervisionado. Qual o objetivo do estágio supervisionado? No curso de pedagogia? O curso de pedagogia é uma licenciatura. Todas as licenciaturas, licenciaturas, elas têm estágio supervisionado. E com vocês também não seria diferente. Principalmente porque vocês serão pedagogos. Então, o objetivo da disciplina, essa disciplina tem como objetivo preparar o aluno para entrar no campo de estágio e trabalhar a parte prática em áreas de atuação da pedagogia. Nela será abordada, abordado como funciona o processo de estágio na educação infantil e no ensino fundamental 1, desde o termo de compromisso até o relatório final. A disciplina tem uma carga horária de 80 horas, a qual será descrita a seguir, certo? Então, a disciplina estágio supervisionado. Então, vocês não têm só um estágio, tem um estágio na educação infantil, fundamental, na EJA. Então, são alguns estágios que vocês têm ao longo do curso que preparam, esses estágios preparam vocês para atuar na sala de aula, ok? Dentro da disciplina estágio supervisionado, 2, na 1 também, vocês vão ver lá no AVA que vai ter uma divisão, uma apresentação da disciplina, explicando o que é estágio, o que vai ter na disciplina e tudo mais. Então, eu vou mostrar isso, certo? Eu vou mostrar como as coisas estão lá no AVA e vou mostrar os documentos que vocês precisam preencher, que provavelmente será o momento de mais dúvidas de vocês. Só que eu vou tentar ser bem clara e objetiva nessa apresentação sobre os documentos, que é para que vocês não tenham dúvidas. Por isso que é importante a maioria estar nesse momento aqui, nesta aula, justamente porque ela permite que vocês vejam diretamente cada ponto, ok? Então, tem dois momentos na disciplina, tem a primeira dimensão e a segunda dimensão. Na primeira dimensão, tem a parte da documentação. Essa documentação, ela vai desde esse momento da escolha do espaço onde você vai fazer seu estágio, lembrando que é uma escola, já que a gente está falando de educação infantil e ensino fundamental. Então, o momento da documentação é esse, você vai, você escolhe a escola e a turma onde você irá fazer o estágio, a turma dentro daquele segmento, educação infantil, tem lá os ciclos, então a educação fundamental também tem lá, primeira aula, quinto ano, ok? Você tem que falar com a escola, com o responsável pela escola, que é a diretora e também com o responsável pela turma que você vai atuar. Primeiro você vai à escola, conversar com os responsáveis, pedir que você faça o estágio e levar a sua documentação. Essa documentação, nós vamos ver mais na frente com detalhes, só que nessa primeira fase aí que vocês têm que enviar para o APA, a gente vai ver que tem alguns documentos, certo? Nesse momento aí que vocês escolhem, falam com o professor com a direção da escola, tem essa documentação que precisa ser preenchida, são documentos que vão estar assinados pelo diretor, pela professora também e por vocês e serão enviados para a gente no APA, certo? Esses documentos, vocês têm que prestar bastante atenção para que vocês não façam envios faltando algum documento ou o documento esteja preenchido de modo errado, com algum equívoco, sem assinatura, porque tem que ter assinatura do professor e do diretor, certo, gente? Vocês têm que ir à escola, têm que conversar, têm que mostrar os documentos, têm que pedir autorização e nós temos que saber que vocês tiveram autorização e como é que nós vamos saber disso com a documentação assinada. Na segunda parte é a dimensão pedagógica, ou pedagógica, que é a observação de campo e a regência. Tem dois momentos nesse estágio que vocês têm que fazer lá na escola, que é o momento de observar e o momento de reger, de ensinar. É o momento que vocês realmente vão ter que preparar a aula, ensinar, passar alguns dias. Eu vou mostrar agora como é que é essa divisão de horas. Quanto tempo eu tenho que observar? Quantos dias? Quantas aulas? Quanto tempo eu tenho que ensinar ali como professora? Quantos dias? Quantas aulas? Eu vou mostrar para vocês agora. Pronto. Na parte pedagógica de observação, você vai observar o campo. Significa que você vai entrar em uma sala e vai observar a lei e a professora ensinando. Claro, isso tudo mediante esse processo anterior que eu falei sobre a documentação. A documentação tem que estar organizada nesse sentido para você saber onde você vai iniciar o seu estágio. E vou ler aqui para vocês. A observação do campo deve ser realizada no mínimo 20 horas. Então, vocês têm 20 horas que vocês têm que observar a professora ministrando a aula. Essa carga horária pode ser dividida por 4 horas diárias. Então, em uma semana, por exemplo, você pode terminar seu estágio de observação naquela turma. Se a aula for só pela manhã com a professora, a professora é aquela turma que você escolheu, você vai ficar, você vai todos os dias naquela semana, pela manhã, observar aquela professora. Ah, mas eu queria observar várias turmas diferentes. Não, você tem que escolher uma turma para você observar e, posteriormente, ministrar a aula naquela turma. Ok? Então, essa parte da observação, ela tem 20 horas. Lembrando que eu disse anteriormente, em um dos primeiros slides, que a disciplina de estágio supervisionado tem 80 horas. E a gente vai ver que há uma divisão, tá? Aqui já são 20. Então, 20 horas é para você observar. Nessa fase de observação, o estagiário vai observar todo o contexto escolar. A estrutura física, matérias, pedagógica e a regência da professora. Você vai observar como é que ela dá aula, como é que ela ensina o português, como é que ela traz a matemática, a ciência. Então, como é que ela ensina o aluno a ler, né? Falando da educação infantil. Ou seja, algo importante é que vocês têm que estar sentados lá, observando, anotando, como a professora, ela reage, as perguntas dos alunos, se ela traz brincadeiras, como é que ela ensina, ela faz a abordagem de um assunto, se ela usa o livro didático, se ela não usa o livro didático. Então, tudo isso tem que fazer parte da sua rotina nessa semana de observação. Aí fica a critério de vocês, porque tem aqui no slide que se vocês colocarem 4 horas diárias nessas 20 horas, você tem as 20 na semana, né? Então, leva 4 ou 5 dias, certo? Não estou com medo que eu vou mostrar mais na frente para vocês. Se for um horário corrido, eu acho que é muito difícil ter isso. Eu não tenho conhecimento, mas normalmente são 4 horas que o aluno fica na escola, naquela série que ele está. Ok? Então, vamos aqui para a outra parte desse pedagógico. Falei do campo de observação. Como é que vocês devem observar? Quanto tempo vocês vão observar? E o que vocês vão fazer durante essa observação? Tem a observação e depois temos o que? O planejamento que compreende 20 horas também, certo, gente? Dessas 80 horas que eu falei que tem o estágio supervisionado. Olha só. Deixa eu beber só um pouquinho de água. O planejamento é o complemento da fase de observação, que também tem a carga horária de 20 horas. Por que é importante essa observação? Que é justamente para você confeccionar o seu planejamento, certo? Como é que você vai intervir? Porque lembre-se, você está observando nessa primeira semana, mas em uma segunda semana ou na terceira você vai intervir. Ou seja, você vai ser professor daquela turma. Então, tem esse momento para você planejar as suas aulas, que são contabilizadas também no estágio supervisionado, ok? Então, nessa fase, o estagiário irá elaborar o seu projeto de intervenção. Desculpa. O que é que você vai focar no seu estágio? Você vai focar, falando agora diretamente para o fundamental, certo? Você vai focar o ensino do português ou o ensino da matemática? O que é que você vai focar dentro do seu projeto de intervenção? Você vai passar uma semana ministrando quais assuntos, como você vai ensinar, né? De que maneira isso vai acontecer. Damene, você levantou a mão. Eu... Você pode escrever no chat sua pergunta, porque eu vou terminar de expor e a gente vai para algumas perguntas, certo? Sim, e esse projeto de intervenção tem um modelo no Ava, tá? Que mostra os caminhos que você vai percorrer para elaborar o seu projeto de intervenção. Após a elaboração do seu projeto, seguimos para a próxima etapa, que é, de fato, a regência. Ou seja, que é, de fato, você lá ministrando aula dentro do planejamento que você fez. Perceba como é uma cadeia, como é uma coisa bem organizada. Eu observo, eu planejo e depois eu executo. É nesse sentido que tem que ser o estágio de vocês, certo? Observar, planejar e executar. Essa regência, a questão da carga horária é igual à da observação também. São 20 horas. Então, você vai ter que estar uma semana ali com aquela turma. É preferível que você pegue os dias seguidos com a turma, porque aí você vai ter uma cadeia de desenvolvimento ali do seu, da sua pedagogia, do seu fazer pedagógico, ok? Então, ah, eu queria um dia dessa semana, mas quatro horas na semana, quatro horas na outra. Eu acho que é preferível, é preferível que vocês façam em dias seguidos, porque aí vocês, além de conseguir terminar mais rápido o estágio, no sentido de que uma semana vocês concluem, o andar do seu projeto, ele vai acontecendo de modo mais coerente. Tá? Sim, só lembrando, você será o professor na regência. Não é mais, você não vai mais observar, você vai ser o professor. Lembre-se disso, na regência, que a gente chama de intervenção também, você é o professor. Pronto. Após você observar, planejar e executar, reger, ministrar a aula, você tem que sistematizar o que foi feito, o que aconteceu. Essa sistematização, nós chamamos de relatório de estágio, que seria o seu relatório final. Seu relatório final de estágio, onde você vai apontar suas experiências, apontar como você fez exatamente o seu trabalho, qual foi o percurso que você caminhou, fez, por onde você se orientou, quais foram as dificuldades, quais foram os pontos positivos que houve dentro do seu estado, e isso vai ser escrito num relatório que também tem um modelo no APA para esse relatório. Então, tudo que eu estou falando aqui dessas etapas, tem os modelos que vocês vão ter que preencher. Eu estou falando no geral aqui de como é tudo, mas vou mostrar também a documentação que é onde vocês verão, de fato, o que vocês têm que fazer, certo? Ou seja, o relatório. Essa etapa também tem uma carga horária de 20 horas, fechando a carga horária total de 80 horas da disciplina. Então, a gente tem aí essas 80 horas divididas dentro dessas ações que eu mostrei para vocês. Isso significa que você vai ter esse tempo aí de 20 horas para você poder fazer. A gente deveria sim, né? Essa questão da escrita. Como se você tivesse um tempo para isso também. Não é à toa que a disciplina, ela não tem, por exemplo, na disciplina de estágio aqui no AVA, não tem para vocês, não tem AP1, AP2, não tem prova, porque a disciplina é essa parte prática realmente. E a gente divide assim. Estou olhando aqui o chat, estou vendo a pergunta de Leide, Leide Dayana. Em sala de aula são apenas duas semanas? Sim, você pode organizar, se organizar com a professora na sala, na escola que você escolheu, que uma semana você observa e na outra semana você intervém, você faz a sua intervenção, você ministra a aula naquela turma. pode ser em duas semanas. Por quê? Porque são 20 horas para cada campo. O campo de intervenção você precisa de 20 horas, então pode ser 4 horas por dia, 4 vezes 5, 20. E a observação também. Você precisa observar 4 horas por dia naquela turma. São 5 dias na semana, então você pode fazer também essa observação em apenas uma semana. Seria uma forma rápida de você fazer em duas semanas, você consegue observar e você consegue estagiar ali naquela turma de modo interventivo, na parte da intervenção. Mas também você pode, em uma semana, você pode fazer assim também, é uma sugestão minha, para não ficar muito em cima as coisas. Primeiro você pode observar nessa uma semana. Na outra semana você faz seu planejamento, porque lembra que eu falei, eu vou até voltar o slide, eu falei que tem um momento que você tem que fazer um planejamento da sua intervenção. Então, você pode usar uma semana para fazer o planejamento de sua intervenção e na semana seguinte você vai à escola novamente para ministrar as aulas que você planejou. Eu vou ler algumas perguntas aqui porque eu sei que geraram dúvidas, mas eu acho que você entendeu, não é Lady Diana? Lady Diana. As outras duas são planejar e aplicar. É, primeiro você vai observar, depois planeja, depois aplica, certo? Então, novamente, dizendo a minha sugestão, vocês podem usar uma semana para observar lá na escola as aulas. Na semana seguinte, vocês planejam as aulas que vocês darão na terceira semana. Ok? Seria uma forma de vocês conseguirem planejar melhor este estágio. Ok? Sim, Lucy Lady. O projeto de intervenção você vai criar e aplicar de acordo com os assuntos que a professora está ministrando. Você tem que conversar com o professor e observar. No momento da observação, você vai falar também com o professor. Você não vai ficar só sentado lá como se fosse um acessório e pronto. Não, você também vai conversar com ela e pode perguntar algumas coisas à professora, como é que ela trabalha para determinados assuntos. Você pode pedir algumas dicas também. Você vai ver também o plano da professora, o que ela planejou para as semanas seguintes. E você vai preparar o seu plano de intervenção de acordo com o plano da professora também. O que ela está ali ensinando aos alunos, o que ela vai ensinar daqui a duas, três semanas. Porque todo professor tem o seu plano também. Entendeu? Então, você pode se comunicar com ela. Uma pessoa que faz estágio, vou ler outra pergunta. Remunerado, pode fazer o estágio obrigatório na mesma sala? Vou ler de novo. Uma pessoa que faz estágio remunerado, pode fazer o estágio obrigatório na mesma sala? Aí, essa pergunta, você deveria levar para a coordenação? Eu não sei exatamente, porque eu não conheço, na verdade, quem faz estágio remunerado na área da educação. Não sei se é algo comum onde você mora, Juliana, ou se você já ministra a aula, já dá aula, não sei. Tem que ver essa parte aí, certo? Então, eu não tenho conhecimento direto dessa parte. É a primeira vez que eu fico com disciplina de estágio, mas você pode se comunicar com a coordenação para tirar essa dúvida especificamente. O estágio, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Tá? O estágio é individual. Uma pessoa perguntou aqui também, a Dayane de novo perguntou. É individual, certo? Até o seu colega pode estar naquela mesma sala ali por algum motivo. Às vezes, tem pouca escola na cidade e acaba que um colega também tenha que estar já na mesma sala que você. Só que as observações, as intervenções serão coisas diferentes. Então, você vai fazer a sua própria intervenção, certo? E o seu colega também é dele. Então, é individual. Não é em grupo, não é em duplo, não é em trio, tá? Pronto, Juliana. Então, eu não vou dizer de certeza se você precisa ou não fazer o estágio. Eu acredito que sim, mas você pode perguntar ou eu falo com você no chat individual e te respondo essa dúvida quando eu perguntar também a coordenação, as coordenadoras. Tudo bem? Eu não vou deixar você sem resposta, certo? Eu vou perguntar essa coordenação que elas já, elas têm conhecimento melhor dessa parte de quem já cursou, quem não cursou. Eu acredito que vocês têm que entrar em contato para falar se tem uma cláusula sobre isso ou não, certo? Mas eu entraria em contato com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu já sou professora de educação infantil, preciso mudar de escola para o primeiro estágio. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Quando a professora Sonia chegar, ela tem também uma experiência no estágio, então ela também pode responder essas perguntas. Eu quero que vocês guardem essas perguntas para que a gente possa tirar dúvida depois, tá bom? Eu vou continuar aqui e quando se surgir mais perguntas aqui no chat, eu vou responder, eu vou procurar responder. Então, só recapitulando o que eu já comentei. Vocês vão primeiro fazer a escolha de sua escola, levar a documentação para ser assinada, toda essa documentação para ser enviada no AVA, depois vocês vão observar, depois de observar, como eu sugeri, vocês podem fazer o projeto de intervenção de vocês mediante as observações que vocês fizeram anteriormente, depois vocês vão intervir, depois de intervir vocês têm que finalizar o estágio, ou seja, vocês têm que escrever, fazer o relatório para poder ser enviado. Não deixem essas coisas muito soltas, organizem bem elas, porque eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem as outras disciplinas também que tem que dar conta, então organize bem essa parte do estágio para que você não fique acumulado com muitas coisas e não dê tempo de fazer a parte escrita, porque você precisa também da parte escrita para ser enviado, certo? Maria Eduarda, você tem que ter uma evidência que você fez o estágio, certo? A questão não são só as assinaturas, a gente vê que alguém fez o estágio porque a professora assinou, mas sim, o seu relatório, o seu projeto, tudo isso deve ser desenvolvido e aplicado, tá? O estágio funciona assim, tem a parte, essa parte burocrática que comprova que você fez, é óbvio, mas tem também essa parte pedagógica que é mostrada pelo aluno, como foi que ele fez, de que forma ele ensinou aquele assunto, quais foram os resultados que ele chegou, certo? Certo, mas eu não estou entendendo direito, mas tem que ter todo esse projeto, esse trajeto que eu falei, porque o estágio, ele começa dia 23, como a gente vai ver na documentação, entendeu? Então, as datas estarão dentro desse tempo, dessa linha de tempo, certo? Mas eu posso também, a gente pode conversar com a coordenação, mas não é uma coisa que foi feita anteriormente, é o que vai ser feita neste momento. Por exemplo, quem já ensina, quem já trabalha está fazendo algo nesse momento, então, provavelmente, eu não tenho certeza, tá? Eu acho que não, ela vai ter que fazer um estágio em outra turma, não tenho certeza exatamente, isso aí, mas só para fechar esse comentário da Maria Eduarda, o estágio, ele tem um tempo, o tempo tem que ser feito do dia 23 até o dia 14 de novembro, não lembro bem, mas eu vou mostrar aqui no documento, tá? Vamos aqui, sim, depois vocês vão, depois de tudo isso, você tem a elaboração desse projeto de intervenção do seu, do seu, nossa, pera, eu me atrapalhei um pouco, desculpa, pronto, a regência, depois da regência, você tem que fazer o relatório de estágio, como eu já comentei aqui para vocês, eu vou mostrar também o documento, tá? então, eu vou mostrar aqui a estrutura da disciplina de estágio supervisionado no AVA, tá? No AVA, dia 23 de agosto, viu? Desse mês, essa semana, o estágio, você pode já iniciar, procurar escola, essa semana já, tem esse limite, né? Então, tem o semestre, quando eu disse de 23, termina em dezembro, em setembro, novembro, eu falei do semestre, né? O estágio dura o tempo do semestre, no geral, tá? A observação, plano de intervenção, a intervenção, o relatório, não é que vocês vão passar todo esse tempo na sala de aula, entenderam? É o que dura o semestre, que dura a disciplina, e que, de certa forma, dura o estágio, porque o estágio não é só você chegar lá, ir para a escola e sair, tem esse processo de escrita que eu falei para vocês, tanto do, da parte da observação, que você vai também estar escrevendo alguma coisa, como também no projeto, que você vai estar em casa escrevendo esse projeto, como o relatório final, que você também vai fazer em casa. Então, isso faz parte do seu estágio, tudo isso, tá? Vamos lá, então. A estrutura da disciplina acontece na seguinte maneira, da seguinte maneira, tá, gente? tem fase 1, fase 2 e fase 3, lá no ABA. No ABA terão essas três, essas três fases. Na primeira fase, vai ter o envio da carta de apresentação, o tempo de compromisso, escolha do campo de estágio, caracterização da instituição, geral, e ficha de frequência da observação, tá? Então, tudo isso aqui, é, eu não sei se lê, essa, essa frequência da observação que você vai fazer, certo? então, você vai enviar tudo isso, nesse momento, aí, da primeira fase, que já engloba a sua observação, né? Quando você fizer a sua, você vai à escola, você vai levar a carta de apresentação, o termo de compromisso, vai ser assinado pelo diretor, por você, a carta de apresentação tem que ser assinada pelo coordenador de polo, tá? Também, pelo coordenador de polo, é, você faz a escolha do campo, você, do campo, no caso, é a escola que você escolheu, né? Você tem um, vai ter uma ficha, várias perguntas lá sobre, sobre a escola, que você vai ter que preencher e enviar também pra gente, e você pode fazer esse envio após você fazer já a sua observação, porque já que tem que enviar uma ficha de frequência da observação, você envia essa ficha de frequência da observação, quando você tiver terminado a sua observação. Lembre, a observação é uma semana, se você for todos os dias, às quatro horas, como eu recomendei. Então, em uma semana, você tem tudo isso. Estão entendendo como é? Em uma semana, você tem tudo isso, nessa primeira fase. A segunda fase é o projeto de intervenção e o plano de aula. O que é isso? É o seu projeto de aplicação do seu estágio, como é que você vai fazer, o que você vai fazer, você vai mostrar direitinho no seu projeto e você vai ter também o plano de aula. Você pode fazer um plano de aula pra cada dia. Lembre, são cinco dias, se você vai fazer durante uma semana um estágio interventivo. Então, você pode fazer cinco planos de aula pra cada dia. Certo? e isso vai ser enviado na fase dois. Ok? Na fase dois. Na fase três, é o relatório final. Então, você terminou seu estágio interventivo, você observou, você planejou, você fez sua intervenção. Agora, você está em casa, já de posse de todas essas informações e você vai construir o seu relatório final pra ser enviado no AVA. Tudo isso que eu coloquei aqui, nesse slide, você vai enviar no AVA. Certo? Você vai fazer o envio no AVA. Primeiro, claro, você vai ter que confeccionar isso em casa, no seu computador, tendo a participação da escola, do polo e tudo mais. Só que aí, você vai ter que escanear e fazer esse envio no AVA. preste atenção nesse momento de fazer a digitalização desses documentos, porque é nisso às vezes que o aluno peca ao enviar. Acaba tendo que enviar de novo, aquela problemática. Abra extensão pra mim porque eu não consegui enviar ou enviar errado. Enfim, preste bastante atenção quando vocês forem fazer o envio dessas documentações, porque elas são muito importantes pra gente dar um feedback positivo no sentido de que você cumpriu com o seu estágio. Ok? No sentido que foi cumprido o seu estágio. Aqui você enviou a documentação e todos os documentos ali que você precisou ter que enviar. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, agora nós vamos para os documentos. Como são os documentos que devem preencher, que vocês devem preencher? Aí eu vou aqui mudar que eu vou mostrar a primeira documentação da fase 1. Como são os documentos que devem preencher na fase 1. Que devem preencher na fase 1. Eu vou trocar aqui. Não vai mais aparecer o slide, vai aparecer a documentação. Tá? Também lembrei lá da fase 1, como eu comentei. Quem quiser abrir o Ava aí pra observar também, pode até abrir. eu vou mostrar aquele documentação da fase 1. O modelo, tá, gente? É um modelo já preenchido, porque às vezes a Ana tem algumas dúvidas. Vamos ver se aparece. Vocês me digam se aparecer. Está carregando aqui. É um modelo até um pouco... Essa primeira fase tem muito documento, tá? Mas eu acredito que vocês vão conseguir reenviar tudo. Vocês estão vendo? Eu sei que deve estar pequeno, não é? Tem como ficar maior. Vocês estão vendo, pessoal? Ótimo. Pronto. Então, aqui é o termo de compromisso de estágio. Vocês vão... à escola. com essa documentação preenchida, né? É melhor você já ir com isso preenchido, tá? Primeiro, vocês vão ter que saber se a direção aceita, né? Vocês na escola. Para fazer o estágio, se tem como fazer, se tem vaga. Porque às vezes está até cheio. Outras faculdades, os alunos... Outros alunos e outras faculdades estão lá fazendo aquele estágio também, igual a você. Então, tem que saber primeiro se a escola aceita. Você pode até ir com o documento em branco se ela aceitar. Então, vamos assinar o meu termo de compromisso. Você vai mostrar para ela. Você vai escrever as informações. A escola, você vai colocar aqui, eu não fico... Isso, né? Marilho e Joaquim, né? É inscrição no CPF CNPJ, desculpa, da escola, tá? Com sede. Aqui são as informações da escola. Aí, o... Onde está a sede, a rua, o endereço e o nome da cidade e do estado. A primeira parte aqui. Neste ato, representado o seu... Representante legal. O estudante. Aí, aqui você coloca o seu nome, o seu CPF. Você é um estagiário. Matriculado. Aí, coloca o número de sua matrícula. O período que você está. Ok? O curso também. O que você está. Tem as cláusulas aqui. Aí, firmado o contrato entre o FACSU e a escola. Tá? A escola que tem. Aqui tem o nome da escola, que você... Novamente o nome da escola. E aqui tem, né? Compromisso de vigência 23 de 8 de 2024 a 15 de 12. Podendo ser denunciado a qualquer tempo, mediante comunicado, lá, 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 lá. Então, aqui são os períodos, né? 23 de 8 a 15 de 12. Você estará fazendo seu estágio supervisionado. Ok? Deixa eu ver se eu consigo passar para a próxima página. e aí, assim, não é só. Pronto, aqui. Aí, vem outras cláusulas. Aí, aqui no final, tem a sua assinatura, tem aqui o seu... você vai mudar, viu? Aqui está São Bento, mas você vai mudar para a sua cidade. Tá? Aí, você coloca aqui a data e aqui vai ter o responsável pela escola, que normalmente é o diretor. Uma escola particular vai ser o dono da escola, que é uma espécie de diretor também. Tá bom? Aqui já tem a assinatura da instituição, da direção geral aqui da instituição. Vamos lá. Pronto. Ali que eu falei foi o termo de compromisso. Ok? Agora, aqui, é a sua carta de apresentação. Carta de apresentação é uma informação como estão aqui. Lembre de colocar o nome do estágio. Aqui está Educação de Jovens e Adultos, mas vocês são estagiários aqui da Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Então, vocês vão colocar aqui. Primeiro estágio, né? Primeiro, Educação Infantil. Se for fundamental, segundo, Educação Fundamental. Anos Iniciais. Então, aqui são as suas informações. Qual tipo de estágio você vai colocar aqui. Igual que está aqui, você pode colocar aqui. O curso, a assinatura do coordenador do seu polo, porque o que é a carta de apresentação? Você está dizendo, olha, eu sou aluno dessa instituição, enfiliado a este polo, estou trazendo a minha apresentação. Você não pode só simplesmente chegar lá e falar informamente as coisas. Você já leva a sua carta de apresentação. Se a escola disser ok, nós aceitamos você como estagiário, aí você vai ter que fazer o termo de compromisso, que é o que eu mostrei anteriormente. Você enche o termo e você assina esse termo e a escola também assina. Um data em tudo. Pronto. Isso feito, você já terá, então, a sua, a sua 1 da primeira parte, a primeira parte da fase 1, que é o envio desse documento. Você vai escanear isso e guardar, por enquanto, lá no seu computador, você vai fazer, vai escanear e guardar esse documento. ou deixar numa parte e depois escanear tudo quando tiver que enviar. Pronto. E você fez o seu, digamos que você já se apresentou à escola, você realmente vai estagiar nessa escola e você terá agora que observar. Lembrem, a primeira estágia do seu é de observação. Então, aqui é a frequência de sua presença no campo de estágio da observação. Estagiar, seu nome, professor, supervisor, docente, é o professor da escola. Quem é o professor na escola que você vai observar, a turma que você vai observar? E professor orientador, se os alunos que aqui estão, estão no estágio supervisionado 2, que é a educação, que é o ensino fundamental, então, vocês terão que colocar meu nome. Se for educação infantil, eu terão que colocar o de Sônia aqui nessa parte, professor orientador. Então, aqui nessa parte, você vai ter que colocar a data que você fez, o estágio, a hora, a hora do estágio. Vocês estão me ouvindo aqui? Está dizendo que está ruim a conexão. Eu posso dar um ok no chefe por mim. Certo. Atividade desenvolvida. Ótimo. Você vai colocar o que foi que você fez, observação, observação da, na sala de aula, da professora na sala de aula. Planejamento, conversa com o professor, conheceu a estrutura da escola. Então, vai variar aí sua observação. O que você vai colocar aqui? De acordo com o que você fez naquele dia. Pode tirar um dia para observar a professora, pode tirar um dia para observar a escola, o que acontece na escola, e você coloca esse vídeo. Tá? Ou as duas coisas, você não vai passar também quatro horas olhando para a parede e crianças correndo na escola. Então, você pode colocar as duas coisas num momento só na atividade que foi desenvolvida. E aqui a assinatura, é professor, coordenador ou diretor. Assinatura das pessoas, que pode ser a professora aqui, professora, supervisor, docente, ou pode ser o diretor também que pode fazer essa assinatura. Ok? Não é a sua assinatura, que é a assinatura da pessoa que viu que você estava fazendo o estágio. Certo? Isso aqui é a comprovação que nós temos que você foi, está estagiando e alguém está vendo que você realmente está lá estagiando. Então, aqui é essa ficha de frequência. Ok? Então, essa ficha de frequência pode ser feita se ela é feita durante o seu estágio de observação. O que vai acontecer? quando você terminar essa parte da observação, aí você vai escanear esse documento e vai ser enviado na fase 1. Então, você vai guardar ele junto com os outros documentos que eu mostrei anteriormente a vocês. Porque eles têm que ser enviados num documento só, do jeito que está aqui, do jeito que eu estou mostrando aqui, ok? Aqui, no final, tem que ter assinatura da diretora da escola, carimbo e assinatura, tá? Não é digital, não tem que ser assinatura da pessoa mesmo, ok? Não pode ser digital, tem que ser assinatura da pessoa. Pronto, aí vem para outras coisas que tem em relação a essa primeira fase. Ficha de escolha do campo de estágio. é seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, aí vem os dados da escola de novo, ah, de novo, isso que sou de novo. Não fui eu que fiz essa documentação. Vocês podem até estar pensando, nossa, que exagero, para que tanta coisa, tanta burocracia? Mas tem que ser assim, tá? Tem que ser assim mesmo. Então, vem os dados do professor regente, que são vocês, né? Então, aqui tem seu nome também, licenciatura, formação, o ano, a matrícula, os dias da semana que você vai fazer, ó, o seu estágio aqui de intervenção, ok? E-mail, telefone, essas outras coisas que estão aí que vocês estão, vocês conseguem fazer essa parte sem recorrer muito a gente. São coisas simples. depois vem o instrumento para a caracterização da instituição. Aí são várias informações que vocês têm que colocar sobre a instituição, certo? Aí você identifica a escola, bairro, cidade, rua, e vai marcando aqui se a escola se adequa a um desses itens aqui. Então, ela é pública, ela é estadual, ela é conveniada, ela é privada, você vai ter que marcar. ela fica no centro, na periferia, na zona rural, na zona urbana, onde é que fica essa escola? Ela é uma escola de centro, é uma escola de periferia, de zona rural, você vai, tem muita gente que mora em zona rural e, consequentemente, acaba estagiando também numa escola na zona rural, isso é óbvio. Então, é a marcação dependente da localização geográfica da escola. Os níveis de ensino dessa escola, ela compreende o que tanto? Ela é só de ensino fundamental? Ela é de subjetivo de jovens e adultos? Ensino médio é o que? Então, e se for todos? É muito difícil ser todos, né? Até nem tem, pode, na verdade. Mas aí, se tiver uma outra observação que não tem aqui, vocês escrevem. Tá? Trabalha com quais séries? Aí tem que marcar aqui também. Com ciclos, séries ou anos? Porque, às vezes, a escola é só infantil ou a escola é só fundamental. Então, vocês também tem que marcar essa parte. Tem muita coisa, eu não vou ler tudo, gente, mas são perguntas que aqui tem exemplos para vocês observarem como é que vocês preenchem essa parte. Tá? tem horário de funcionamento, se ela funciona só pela manhã, só pela tarde, só pela noite. Ou vocês podem colocar o horário de funcionamento aqui, se ela funciona o dia todo. Vocês podem colocar aqui também. É, que pode marcar todos aqui, né? E colocar o horário de funcionamento dela. normalmente, essas escolas, normalmente, pelo menos aqui em São Paulo, as escolas têm o ensino infantil fundamental e à noite tem a EGEM. Então, ela funciona nos três turcos. Aí, aqui, a observação que vocês fazem, olha só, os aspectos físicos da escola. Se a escola tem quadras, se a escola tem cantinas, se a escola tem sala de computação, se tem refeitórios, se tem biblioteca. Porque aí, faz parte do seu estágio. É sim, Juliana, muita coisa, né? Faz parte do seu estágio também observar essas coisas, essa parte física da escola. Lembrando que a parte física da escola, muitas vezes, contribui para o tipo de ensino que ela é apresentada. Muita gente diz que o espaço não influencia na aprendizagem, mas influencia sim. A gente sabe que no interior do Nordeste, por exemplo, uma sala com ar-condicionado faz muita diferença do que uma sala sem nenhum tipo de ventilação. Então, o espaço também contribui. Porque isso já entra em observações das suas análises quando vocês fizerem um relatório. A escola não tem uma estrutura muito adequada para receber os alunos, pois não tem ar-condicionado, os ventiladores estão quebrados, o que dificulta o processo de aprendizagem porque o menino não fica quieto. Estou agora colocando de modo bem informal, mas é um momento também que vocês, essa observação não é à toa, é uma observação que ajuda vocês entenderem aquela escola e vocês terem uma argumentação, uma opinião de por que certas coisas acontecem. que às vezes pode ser por causa da estrutura da escola. Então, essa parte de recursos humanos, né? Quadro de funcionários, quantos funcionários tem na instituição, não do diretor, as principais atribuições que ele desenvolve. Essas perguntas, você fica na escola e vai perguntando o que você não souber direito na sua observação, você pode perguntar ao professor ou ao diretor. você pode ir um dia, faça parte do seu estágio também, ficar lá na sala da direção, respondendo essa documentação e perguntando também sobre essas coisas que você, só vendo, não sabe se tem, só sabe se perguntar. Então, essa parte que eu já falei para vocês também, aí se tem apoio pedagógico, tem supervisor, quantos, orientador, quantos, corpo de centro, quantos alunos outros professores têm na escola? Isso tudo você tem que escrever aqui para saber para a gente quando observar esse documento entender o perfil da escola que vocês estão fazendo estágio. Alguém pode perguntar para que vocês querem saber disso? Esse material pode ser usado até para fazer uma pesquisa, para saber dependendo de que enfoque a pessoa que quiser fazer a pesquisa, entender onde os alunos da FACSUR conseguem ou estão fazendo seus estágios, que tipo de escola se eles estão atuando, estão atuando no seu estágio supervisionado. Então, isso também auxilia até mesmo para a pesquisa, não é uma coisa assim à toa. Deixa eu ler a pergunta de Mariana. Essa parte de recursos humanos, quem é de pedagogia precisa responder? Sim, na verdade, isso aqui não é a questão de, não é a disciplina, não é o curso de recursos humanos. Recursos humanos se refere à organização de uma instituição, seja ela pública ou privada. Entendeu? Aqui não é para alguém que faz recurso humano, não, para você, está observando ali nos recursos humanos daquela instituição, o que é que tem, o que é que não tem. Tem vez, diretor, quais são as atribuições deles? Os recursos humanos é um diretório da escola. Você vai só escrever o que está sendo colocado ali. Não tem nada a ver com o curso de recursos humanos. Não, não sei porque eu acho que você fez a pergunta. Você disse que quem é de pedagogia precisa responder. Aqui está todo mundo de pedagogia. Todo mundo é do curso de pedagogia e está aqui recebendo informações sobre o seu estágio supervisionado. Certo, Mariana? Deixa eu ver aqui. Ah, vem aqui a faixa etária dos alunos. Também tem uma pergunta que vocês têm muitas informações, mas também são perguntas que vocês têm que fazer no momento dessa avaliação da escola, colocar as informações da escola. A faixa etária, mais ou menos quantos alunos, quais alunos estão na faixa etária do infantil 1, 2, primeiro ano, quinto ano, quinto ano, a faixa etária dos alunos. A média, né? Você faz, você mais ou menos observa, ou a professora vai dizer, mais ou menos os alunos de 5 a 6 anos, aí de 3, de 4 a 5 anos, aí você vai escrever aí nessa parte, tá? gestão. Existem conselhos administrativos financeiros na escola? Eu sei que nas escolas estaduais existem, e é claro que no município também deve ter, nas municipais. Então, se existem quais? Você tem que colocar o nome, eles sabem, eles quem tem o nome, eles vão dizer o nome a vocês, certo? Essas perguntas, quando vocês forem, se vocês tiveram alguma dúvida no decorrer do processo de preenchimento desse documento, aí vocês podem também fazer perguntas no chat para a gente responder. Mas eu acredito que conversando com a direção da escola e outros professores, vocês conseguem responder todas essas perguntas aqui sem problemas. Ok? Bem, aqui tem mais coisas, né, também. Sim, se a escola tem, já elaborou seu projeto político-pedagógico, isso é importante a gente saber, às vezes a escola não confecciona esse documento, às vezes é só uma cópia de outro, ninguém lê esse documento muitas vezes, mas ela vai dizer se ela tem ou não, tá? A relação nos diversos segmentos da instituição, aí faz parte da sua observação, isso aqui, na sua observação, a relação aluno-aluno é boa, os meninos se tratam bem ou não, vivem brigando, você vai marcar aqui alguma dessas, excelente, bom, regular ou ruim. Aluno-funcionário, professor versus administração, será que o professor se dá bem com o pedagógico, se dá bem com a direção, nessa observação que você vai fazer, tá? do professor ministrando a aula ou dos professores conversando, porque antes de entrar na sala de aula, você fica também ali conversando com os professores, com a coordenação, você tem esse envolvimento também. É claro que uma semana é pouco para observar tudo isso, mas é algo que você vai conseguir perceber com o tempo também desses dias que você vai ficar na escola, então não deixa para preencher tudo de uma vez, você pode preencher aos poucos. aí eu percebi isso, aí você vem aqui e marca, tá? Não precisa você ficar, assim, ansioso para preencher tudo isso de uma vez. Não, preenche o que pode preencher no momento de uma vez só e o que você acha que precisa observar melhor, você espera um pouco para depois você preencher, tá? Se a família, ela tem uma relação com a instituição, normalmente a gente sabe que não tem, né, gente? Mas, talvez na escola que vocês forem estagiar isso exista de modo excelente ou bom. E aqui são outras observações que você pode colocar, que não estão aqui, mas que vocês podem colocar, alguma coisa positiva ou alguma coisa muito negativa que aconteceu na escola que você percebeu e tudo mais. Vejam que tem essas instruções, mas aqui vocês ficam livres também para explorar mais essa observação. como se dá a participação da família na vida da instituição? Aí tem reuniões, não tem, comemorações, tem aniversários, projetos específicos. Aí você vai observar também o sistema de avaliação utilizado pela escola. Ela é somativa, ela é mediadora, qualitativa, ela é contínua. Se você não souber na observação perceber isso, você pode perguntar a professora, tá? Então, muitas coisas aqui você pode perguntar, não é porque você vai ter que ficar investigando como se fosse um Sherlock Holmes ali para desvendar todas essas coisas que foram apontadas aqui. Não, você pode simplesmente perguntar à direção ou à professora sobre esse assunto. Então, depois que você consegue observar tudo isso que eu mostrei aqui nesse documento de finaliza aqui, você vai enviar ele para a primeira fase, tá? Para a primeira fase. A primeira fase você vai fazer esse envio aqui. Então, em uma semana você consegue preencher tudo isso, porque você começa a estagiar, né? Você vai fazer a observação e você vai preenchendo essas coisas. Quando você termina essa fase de observação, você escaneia todos os documentos que eu apresentei aqui, você envia na fase 1. Certo? Parece simples, mas se você delimitou, você definiu aquela semana para você fazer a sua observação, você vai fazer tudo isso que eu mostrei aqui nessa semana aí que você conseguiu separar para fazer a sua observação. Então, de um certo modo, não é assim tão complicado. Não fiquem vendo como se fosse uma coisa muito difícil e tal. Não é, não é, é burocrático, verdade, mas não é uma coisa tão difícil que não possa acontecer. você seguindo esse espaço que eu estou mostrando, vocês conseguem chegar, conseguir relacionar bem todas essas coisas. Faça uma revisão antes de enviar para ver se todas as coisas foram assinadas, se falta alguma assinatura ou se a assinatura ficou errada. Então, vamos para fase 2. Então, na fase 2, você vai enviar o modelo de projeto e o modelo de plano de aula. Eu vou agora exibir para vocês o modelo de projeto primeiro. Certo? Primeiro o modelo de projeto. Deixa eu colocar aqui o modelo de projeto. Enviar para vocês aqui e mostrar. Vocês estão conseguindo compreender até agora? Eu queria um feedback agora de vocês aqui no chat. Vocês estão conseguindo entender assim? Eu sei que tem muita informação, muita coisa, mas pelo menos a sequência das informações e do que vocês precisam fazer. E mais uma vez eu reitero que quem não conseguiu entender alguma coisa, algum ponto no momento que for preencher, só é perguntar a gente lá no alvo que eu vou responder, tá? Então, aqui, lembrando, você fez todo esse... Ah, eu observei, terminei de observar. Juliana. Não, assim que calma, vai dar certo. A questão, a parte da observação, ela é muito importante para a sua intervenção, então, assim, veja bem, vá com um olhar bem agudo, assim, nas coisas, principalmente na observação da... como os alunos, eles reagem a certas coisas, para o que você pode fazer, o que você não pode fazer naquele momento, na intervenção. porque aqui, qual o processo agora aqui, no projeto de intervenção? Ah, eu observei, eu sei que a escola é boa, a escola tem umas coisas, assim, ruins e negativas, eu observei que a turma, ela é pequena, ela é grande, então, ela é barulhenta, ela não é barulhenta, ela gosta mais de brincadeiras, de aprender com brincadeiras, ou elas são mais sérias, elas gostam de aprender todas sentadinhas, bonitinhas ali, então, você vai, usar dessas observações que você fez nessa semana, que você separou, para observar e preencher aquela documentação enorme, que a gente acabou de ver, e agora você vai pensar o seu projeto, o seu projeto de intervenção, o que que eu vou fazer ali na sala de aula com aqueles alunos, na semana seguinte, que eu serei professora, não vou mais estar na cadeira observando, eu vou estar lá na frente, sendo professora daqueles alunos pelo menos uma semana, ok? Vamos lá. Eu não entendo o que vocês estão dizendo, se for até dia 23, não tem condições, eu falei que começa dia 23, dia agosto, porque vocês estão entrando agora no Ava, então vocês podem já procurar a escola essa semana ainda, para saber se elas tinham aceito, e começar a observar já na semana que vem, entendeu? Não é que vocês têm até dia 23, não. Eu acho, eu não olhei no Ava, mas tem as datas também de envio dessas coisas, tá? Eu vou até observar aqui para vocês, olha só. Ó, 30 de setembro, para você enviar, tudo da primeira fase, 30 de setembro. Agosto e setembro, você tem o quê? Mais de um mês para fazer essa primeira fase, não deixe para o final, como eu disse, vão logo na escola procurar que escola vocês vão estagiar. A segunda fase, está 3 de novembro, e a terceira fase, vocês têm até 8 de dezembro para enviar o relatório final. Então, no Ava tem todas as datas, certo? Juliana, você pode observar lá melhor, fazer o seu cronograma, colocar na sua agenda as datas que vocês têm para esse estágio. Teifla falou, para quem vai fazer o primeiro estágio, está bem legal, tudo muito bem explicado, porque quando a gente faz o primeiro estágio, não tem essa explicação. A minha turma quase corria louca. É verdade, a gente está calibrando essa questão das lives para vocês, justamente para que até evite, às vezes, muitas perguntas no chat. Quando a gente faz essa live, vocês conseguem perceber bem qual a intenção do que está sendo pedido ali no momento daquelas atividades. Então, vamos lá, chegamos no projeto de intervenção. como eu falei, você vai pensar em uma abordagem ali. Então, tem a capa e a folha de rosto. Aqui tem uma informação importante que já foi até perguntado aqui no chat. O envio do projeto é individual, certo, gente? Não é em dupla, nem em trio, nem em nada disso. É só você, é individual. Por quê? Porque é uma experiência sua, você como professor. Você precisa dessa experiência, na verdade, para você, quando sai do curso, você entender realmente onde você está pisando, onde você está se situando ali. Então, não é em dupla. Mesmo que o seu colega faça estágio na mesma sala que você, você não vai fazer as coisas iguais ao que ele vai fazer. Então, o seu relatório, o seu projeto vai ser diferente. Vou colocar aqui o título do projeto de intervenção. Então, você pode trabalhar naquela semana com aqueles alunos uma temática específica dentro de um assunto de português ou de matemática ou de ciências de acordo com a observação que você fez. Pode ser uma sequência didática, um gênero, digamos que você queira trabalhar o gênero carta pessoal, não é só uma exemplificação. e você consegue fazer ali, vai fazer o seu projeto detalhado nisso. Você pode criar, como você vai ter uma semana todinha, até muito tempo, você vai ter 20 horas para você desenvolver essa sua abordagem. Ah, eu posso exibir um filme nesse meu projeto? Pode, se tiver dentro do seu projeto a exibição de um filme detalhando por que você vai exibir esse filme. é algo interessante também. Eu lembro que eu dei uma aula, foi no ensino médio, mas também pode ser aplicado no ensino fundamental no quinto ano, eu sugiro no quinto ano. Eu fui trabalhar esse gênero carta pessoal e eu usei aquele filme central do Brasil que a personagem escrevia cartas para enviar para o pessoal. Só que eu acho que ainda é um filme um pouco, tem que ver a classificação indicativa, mas para o quinto ano ele não está muito certo ainda no quinto ano. Mas tem outros tipos que falam também de carta pessoal que vocês poderiam utilizar. Mas aí vocês podem partir de gêneros, eu estou falando de gêneros textuais porque eu também sou professora de língua portuguesa. Então vocês podem partir para essa parte também de gêneros. E dentro do estudo dos gêneros você trabalha algum assunto de gramática. Então dá para preencher a semana toda você trabalha num gênero e também alguma assunto de gramática relacionada àquele gênero. Certo? E quando eu digo gênero não é só você mostrar ali com os alunos um monte de conto de crônica ou de cartas, mas você também fazer com que eles produzam aquilo que você está explicando. Certo? Aí na educação infantil ler de Dayana você pode primeiro você tem que observar o nível daquela turma ela já é alfabetizada ela está se alfabetizando mas ela está desenvolvida já sabe ler quantas palavras já sabe ler textos textos mais longos então você vai ter que observar mais ou menos aí o nível da criançada para você poder fazer abordar algum algum trabalho. Esse contato esse projeto vocês podem ter também a instrução da professora titular ali da turma sabe? Você vai pegar o plano dela como eu disse você vai observar o plano dela aí eu trabalhei sílabas falta eu tinha planejado trabalhar estas sílabas então você vai seguir o plano da da professora e a forma que você vai ensinar vai ser a sua individualidade a professora ela pode dizer qual o assunto que ela está administrando até então e a forma como você vai fazer isso é algo pessoal é algo que você que vai que vai criar Juliana tem muita experiência nessa parte infantil não é Juliana? Já já que atua na aula acho que Leda deve ter entendido preste atenção qual o plano da professora o ponto inicial é esse depois você vai organizar as suas aulas vocês podem fazer também um planejamento do dia um roteiro daquele dia porque você vai passar um tempo com aqueles alunos então não não só escreva assim hoje eu vou ler esse conto e fazer uma atividade mas você tem ali quatro horas com aqueles alunos o que você vai fazer com o resto do tempo então faça um roteiro do seu dia primeiro vou fazer conversar com os alunos saber como foi a semana depois nós vamos ler um texto depois vamos fazer uma atividade depois vou passar em cada cadeira para ler a produção que ele fez então vá fazendo um roteiro de passo a passo realmente do que você vai fazer naquele dia para que você não fique um pouco perdido se você planejou algo acabou tudo que eu planejou o que eu vou fazer agora então pense no tempo também que vocês tem ali na sala de aula e a professora titular ela pode ficar na sala aí fica muito a critério do 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 professor se ele quer ficar na sala para auxiliar você até em alguma coisa ou se não se você prefere ficar sozinha porque ser observada também tem um certo é um certo desconforto traz um certo desconforto também é um diálogo que você pode ter com o professor titular da turma que você vai ficar então tem aquelas coisas de prática porque tem que ter um projeto de identificação título do projeto período de execução introdução a introdução do seu projeto não precisa ser coisas muito longas mas também precisa ser uma coisa muito curta mas aí os objetivos o que você vai trabalhar gente tem o objetivo geral só é um e os específicos no mínimo três essa revisão da literatura é a sua fundamentação você vai se você for trabalhar gêneros textuais você vai trazer um teórico que fale de gêneros textuais além de teóricos que fale de gêneros textuais você pode citar a BNCC ou os PCNs pode trazer pode trazer uma citação também desses documentos que regem a educação no Brasil tá aqui tem uma coisa importante é importante que seja evitada a prática de plágio que é copiar o que os outros disseram escreveram como se fosse seu então ah tem essa parte aqui ah eu vou só copiar na internet e colar aqui não você tem que escrever do seu punho né da sua mão mesmo sua cabeça no caso não é pra você só copiar e colar aqui o que outras pessoas disseram até plágio até crime tem uma lei que rege essa questão do plágio também então se sei lá se alguém se sentir lesado no sentido de que observou que alguém plagiou algo que ele escreveu ele pode até fazer uma denúncia então é um cuidado que a gente também tem que ter a gente acha que isso que isso não importa ninguém mas pode acontecer e até a gente ser processado por conta de algum plágio dependendo do que foi plagiado também é aí tem aqui algumas descrições gente que lendo você entende deve ter deve ter sessões separadas aqui por exemplo para falar da temática do seu projeto da revisão da literatura o texto em si o que você vai fazer mais ou menos ali no seu projeto também você pode colocar nessa parte aqui tem um cronograma neste cronograma você vai organizar tudo bem direitinho em relação a como você vai atuar na sala de aula o que você vai fazer conteúdo da aula campo de atuação ou unidades temáticas da BNCC vocês tem que ir lá na BNCC e na na modalidade de ensino que vocês estão fazendo o estágio e vai colocar o campo de atuação aqui e vai descrever a atividade certo no na BNCC tem os campos de atuação e é algo que você já está estudando em outras disciplinas também essa sobre a BNCC você já estudou já virou algumas coisas que tem da BNCC que são os campos de atuação e as habilidades que depois da BNCC é a questão pedagógica ela é regida por por esses campos no caso do fundamental e do infantil e das habilidades no ensino médio também tem essa essas observações também tem que ser definida realmente o que vocês vão fazer cada coisa o que vocês vão fazer aqui é o seu planejamento está falando aqui o seu planejamento também exato no caso do planejamento mais específico aqui os resultados esperados então quais são os resultados que vocês esperam ter fazendo a aplicação preventiva de acordo com o que você escolhe o ensino da BNCC português aqui entende? tem alguém com áudio ligado que está interferindo aqui um pouco por fim a avaliação como é que você fará a avaliação dos resultados do projeto você vai fazer uma avaliação por dia então quando a gente fala na avaliação a gente vai falar vai fazer uma prova para os meninos a gente vai fazer uma prova mas pode ser uma produção textual em que você vai observar algumas coisas ali pode ser uma apresentação oral que aquela criança faça uma leitura que ela tem que fazer naquele dia um desenho que ela produziu então isso faz parte da avaliação que vocês podem propor no trabalho de vocês essa parte é a parte que puxou mais assim de vocês no sentido de vocês como professores como professores como é que eu vou ensinar tudo isso como é que eu vou fazer isso lembre-se que isso é um trabalho diário que muitos professores fazem então vocês podem dizer assim ah tá muito difícil isso mas quando vocês forem ensinar vocês vão ter que fazer isso todas as semanas não vai ser só em duas semanas como no estágio são todas as semanas que vocês vão fazer algo parecido com isso claro que não nessa mesma complexidade mas vocês vão pensar vão procurar vão pesquisar a professora está sempre procurando pesquisando vendo a melhor maneira de ensinar um conteúdo que aparentemente é muito difícil de ser assimilado mas tem que deixar aquilo mais tragável para o aluno e varia muito aí nesse nesse sentido então vocês estão treinando para isso ok estão fazendo esse treinamento e por fim os anexos todos os materiais que você for utilizar impresso como atividades retreadas na internet xerocadas de livros por exemplo se você escolher um texto de um livro para uma contação de história xerocar anexar então vai ser aquele material que você vai usar para fazer a sua aula aí eu vou precisar de imagens você coloca aqui as imagens que vocês vão usar lá na aula vou precisar de texto vou colocar aqui a reprodução do texto que eu vou ler para os alunos naquele dia então você e as atividades também que você construiu ou que você conseguiu encontrar na internet então você pode aplicar atividades que já estão prontas na internet ou você pode construir suas próprias atividades também então esse aqui é o seu plano de intervenção seu projeto de intervenção vocês estão cansados já não é? tem ainda mais coisas na fase 2 lembrem isso aqui é na fase 2 certo? na fase 2 também tem um plano de aula olha só como as coisas estão bem organizadas porque aí você tem na fase 2 você faz o projeto que é enviado para o professor e você mostra também os planos de aula que você fez e o professor pode dar um feedback se ele corrigir logo esses planos de aulas antes do de você aplicar aquele assunto diretamente tá? então aqui é o plano de aula que vocês tem que também enviar tá? plano de aula aí tem aquelas identificações gerais que vocês tem que colocar quantidades de horas por dia se são cinco dias que vocês vão estagiar são cinco planos que você deve fazer lá no projeto você descreve no geral o que você vai fazer aqui no plano você detalha tá? foi aquilo que eu disse do roteiro então tá aqui a tela atividades atividade 1 vai ser isso atividade 2 vai ser leitura atividade 3 vai ser produção de texto atividade 4 vai ser assistir um curta-metragem um filme discutir alguma coisa com os alunos perguntar alguma coisa então aqui você vai definir melhor mais especificamente o que você vai fazer em cada dia que você vai estar naquela sala de aula tem até aqui a quantidade de dias cinco quantidade de horas por dia quatro horas por dia o que totaliza 20 horas que é a quantidade de horas que vocês precisam para um estágio é é por estágio de intervenção é para a parte de intervenção aqui você vai só seguindo o documento tá certo? só seguindo o documento aqui recursos quais são os recursos que você usou na aula? se você usou computador se você usou data show jogos jogos de tabuleiro soletrando enfim se você fez algum uso de jogos por último aqui a indicação bibliográfica porque se você preparou a aula você com certeza fez uso de algum site ou algum livro e você precisa colocar as referências bibliográficas aqui ok? pronto isso aí é a fase 2 fase 2 você está nesse processo de fazer o planejamento e ensinar e na fase 3 deixa eu só ver se estou seguindo certo o meu slide eu mostrei o modelo do projeto o modelo de plano de aula sim agora a fase 3 que é o relatório final e a ficha de frequência geral então o relatório final então aqui você fez gente o seu projeto de intervenção aí na fase 3 você já tem aplicado tudo isso já tem esses planos todos prontos todos foram feitos já por vocês e você vai ter agora já tem um resultado você já sabe como foi que aconteceu se foi tudo bem se não foi se o aluno aprendeu aquilo que você ensinou se não aprendeu teve dificuldades você tem que fazer o seu relatório final tá? é junto do relatório final lá na fase 3 no AVA que vocês vão enviar você tem que enviar a ficha geral de frequência tá? deixa eu ver se eu mostrei aqui eu vou mostrar aqui para vocês a a ficha o modelo de relatório que é o mais importante aqui e a ficha geral ainda estamos com 50 pessoas o pessoal está interessado saber como é que funciona esse estágio supervisionado então aqui chegou finalmente terminei o meu o meu estágio supervisionado agora eu só preciso escrever meu relatório mais um documento né gente e enviar para a professora de aí para ela fazer a correção e aqui vamos lá aquele mesmo processo né de de capa folha de rosto aí tem aqui algumas instruções lá introdução sim primeiro você tem um sumário você tem que fazer um sumário porque tem etapas no seu projeto de seu relatório né no seu relatório final aqui a gente está falando do relatório tem então sumário aí vem a introdução máximo uma lauda vou fazer só até metade da lauda tudo bem o máximo é uma para não ficar muito grande aí vem a revisão de literatura que vocês podem né aproveitar algumas coisas que vocês fizeram lá do projeto certo lá do projeto vocês podem aproveitar alguma coisa aqui também é sim aquilo importante né mas pode não é não pode ser escrito aqui sobre o tema do projeto é sobre o tema do estágio claro é para falar sobre o que os artigos monografia dissertação de teste fala sobre o estágio se vier o tema do projeto este tópico será anulado vocês podem mencionar né que que alguma coisa do seu projeto lá que você fez mas você tem que trazer essa essa questão aqui do estágio em si porque que ela é importante quem foi que disse que ela é importante no estágio supervisionado então posso te dar algumas indicações lá no na disciplina também sobre é essa 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 documentação essa referência bibliográfica que fala sobre o estágio seria uma forma de vocês poderem citar aqui sobre esse estágio novamente fala de plágio tá gente aqui não pode não pode fazer plágio tem que estar dizendo isso muitas vezes para vocês é o projeto de intervenção docente em planos de aula dos alunos iniciantes no fundamental nesta sessão deve ser colocado o projeto de intervenção docente com planos de aula colar aqui colar aqui os planos de aula então aqui vocês vão colocar os planos de aula que vocês fizeram também aqui nessa parte vai ficar bem longo esse projeto mas vocês podem vocês devem colocar aqui também esse plano de aula tá o que que está dizendo é projeto de intervenção docente planos de aula dos anos iniciais do ensino fundamental aqui quem ficou no ainda está no infantil vai colocar outro título aqui e por fim aqui tem o relato de vivência no mínimo três páginas máximo cinco então três páginas você tem que escrever sobre a vivência aí tem aqui dividido por partes sobre a instituição você vai falar no geral aqui sobre a instituição história da escola vocês podem vocês podem até pegar alguma coisa da escola mesmo algum documento que fala sobre a escola o histórico da escola como a escola está funcionando neste momento como é a rotina dos profissionais docentes se eles chegam cedo na escola se a escola tem uma relação com a comunidade também certo é descrever na prática docente nos anos iniciais como foi essa prática docente você pode descrever por dia mesmo no primeiro dia eu fiz isso como foi que você conseguiu fazer qual foi suas experiências na sua primeira vivência no primeiro dia com os alunos vocês podem fazer até assim para melhorar essa parte um diário de bordo de vocês ao final daquele estágio daquele dia de estágio você escrever que foi que que aconteceu as experiências que você teve naquele dia que já serve para fazer essa parte aqui para você não ficar se lembrando de tudo você pode fazer isso até ao final de cada dia do seu estudo você fazer um pequeno resumo das suas experiências naquele dia pode botar angústias e tudo mais é que você vai trazer de modo mais científico é claro mas é uma forma também de você conseguir escrever melhor esta parte aqui tem um um segmento você pode seguir o que está sendo colocado aqui não vou ler tudo mas você pode dizer que foi apresentar tal conteúdo com tal metodologia teve a participação dos alunos foi bom ou foi ruim porque muitos alunos ficaram dispersos foi positivo porque todos fizeram a atividade enfim aqui você vai é um momento assim mais livre digamos aqui nesta parte principalmente no parágrafo porque aí você vai descrever de fato se houve melhora ou se não houve ou se algo impediu naquele momento que o aluno ele aprendesse isso faz parte do processo também do estágio deixa eu ler aqui uma pergunta esta parte e toda escaneada todas as páginas da etapa 1 sim na etapa 1 você tem que escanear todos aqui os documentos que eu mostrei na etapa 1 certo na etapa 2 e 3 na fase 2 e 3 vocês são documentos que vocês vão preencher e enviar também esse daqui tem a ficha de frequência final então ela é assinada então você tem que também escanear o projeto não o projeto você vai digitar e vai enviar aqui são mais são cinco dias que você vai fazer isso certo e vai refletir sobre a prática no 4.3 elabora um texto que busque responder a todas as perguntas então você vai fazer um texto respondendo todas as perguntas que estão aqui para ser mais rápido para vocês vocês podem ver a pergunta e ir respondendo e depois você estrutura aquelas respostas em um texto como foi a escolha da escola campo de estágio por que que você fez essa escolha mais ou menos isso como foi a escolha você escolheu porque estava mais próximo de sua casa porque você já estudou lá porque você conhece já a dinâmica na escola como foi esse contato com o diretor foi positivo foi negativo houve resistência o diretor ficou meio assim como se não quisesse que você fizesse o estágio os professores te receberam bem ou não te receberam bem houve também resistência e os alunos como eles te receberam você de alguma forma conseguiu ajudar professor aluno como o que você fez que ajudou então você pode responder isso separado e depois você pode juntar em um texto só ok e a conclusão que sempre tem é um relatório então tem que ter uma conclusão e por fim as referências levando em consideração que vocês tem uma fundamentação teórica vocês tem referências para serem colocadas também aqui foi o relatório junto com esse relatório vocês devem enviar a ficha geral da frequência que seria da frequência do estágio da parte do estágio que vocês fizeram intervenção eu vou mostrar aqui para vocês é o último documento prometo que já estou terminando não tinha como ser curta essa apresentação porque são muitos documentos viu então não tinha como ser curta por isso que eu já peço desculpa por me alongar tanto pronto gente aqui a frequência descritiva das atividades de estágio aqui vocês vão colocar lembre que na primeira etapa vocês vão enviar a da observação na terceira etapa vocês vão enviar a da observação a da desculpa intervenção da sua presença na escola no momento da intervenção então é bem parecido também com aquela primeira atividade desenvolvida a data o início e o fim da hora que você esteve na escola e você faz essa parte desculpa gente eu me atrapalhei aqui é geral então são de todas desculpa então aquelas datas lá da observação você vai colocar aqui depois as datas da elaboração do projeto quais foram os dias que você usou para fazer o projeto se vocês usarem aquela lógica que eu falei para vocês na primeira semana observa na segunda faz o projeto de intervenção e na terceira faz a aplicação interventiva você vai colocar as datas seguindo isso e por último relatório final também então você pode fazer colocar as datas seguindo esse processo entenderam essa parte então eu usei uma semana aqui para fazer o projeto fiz ou desculpa para fazer a observação fiz fechei aqui terminei agora eu vou usar essa semana para fazer o meu projeto de intervenção aí você coloca as datas da semana seguinte fechei terminei meu projeto na semana seguinte eu vou fazer agora a minha regência aí aqui é o seu estágio de intervenção você coloca aqui ao lado tem dizendo qual o tipo de assinatura que deve ser feita quem deve assinar quem deve assinar aqui você observa e faz pede a assinatura da pessoa professor aqui no caso aqui é você é você na fase da elaboração do projeto é você porque é só você que vai fazer aqui o seu trabalho mas aí na parte da observação a professora e na parte do estágio a professora também por fim temos aqui o carimbo assinatura da direção aí aqui tem uma observação super importante deve obrigatoriamente vir assinado o carimbo e carimbado sem rasuras caso venha rasurado com o uso de corretivos ou sem assinatura será desconsiderado não pode não pode rasurar esse documento nem esse nem o outro tá nenhum outro documento que eu apresentei que você pode rasurar você não pode também passar corretivos se ficou errado alguma coisa ok então gente por fim essa é a coisa então sobre o sobre o estágio supervisionado acho que deve ter ficado claro para vocês mas eu posso relembrar algumas coisas primeiro tem três fases três etapas lá no ar a primeira etapa é a documentação que é que você deve enviar em um único documento tem um modelo que eu apresentei para você foi o primeiro modelo que eu apresentei isso faz essa primeira etapa a primeira fase faz parte da etapa que você vai observar a escola que você vai chegar à escola com a sua carta de apresentação com o seu termo de compromisso se a escola vai te receber ela vai ter que assinar esses documentos você vai observar você vai colocar a frequência dessas observações que você fez e você vai preencher aquele monte de coisa que eu mostrei para vocês em relação à escola e enviar nessa primeira fase na segunda fase na segunda fase você vai enviar o projeto de intervenção e os seus planos de aula depois de enviado isso você você vai estar esse momento desse envio ele é feito pode ser feito anterior ao seu estágio porque é como eu disse a vocês uma semana você observa na outra semana você vai construir esse projeto e envia na semana seguinte você faz seu estágio de interventiva a parte interventiva depois de ter feito a parte interventiva na terceira fase você envia o relatório e a ficha final geral que foi essa que eu apresentei então assim em em gerais em resumo tudo isso que eu falei se restringe a esses três esses três momentos vocês têm alguma dúvida a gente pode terminar já são oito horas mas se vocês tiverem alguma dúvida eu posso eu vou tentar responder pode ser no chat as perguntas aqui que vocês podem podem colocar deixa eu ver deixa eu ver só um momento pronto tudo bem então nós podemos finalizar não é uma coisa difícil gente é só porque dá um pouco de trabalho mas faz parte do nosso processo de de nosso processo de de aprendizagem de formação eu não sei se a professora só ele está se ela quer falar alguma coisa acho que não né então gente foi um prazer estar com vocês espero que tenha sido clara e objetiva eu sei que ficaram algumas perguntas que eu não pude não consegui responder mas eu vou eu peço que as meninas que me perguntaram que eu não lembro mais agora quem foi quem foram as pessoas que perguntaram que me procurem lá no chat lá do do Ava porque aí eu posso entrar em contato com a coordenação e sanar a dúvida que vocês têm em relação a isso a dúvida que vocês têm a dúvida que vocês têm